salve pessoal beleza bom dia quando eu tô aqui na minha cozinha você já sabe que sai coisa boa né bom galera vou fazer aqui um tipo um arroz com carne né eu chamo de carreteiro mas o carreteiro é meio modo né a ideia é usar o menos de um tecilho possível né e que fique bom então vamos fazer um arroz com carne aqui aí vocês vão acompanhar aqui a minha minha culinária aqui beleza vou cortando os vídeos vou acelerar um pouco o procedimento para não ficar muito longo bom eu tenho aqui o pimentão eu gosto de fazer com os três tipos de pimentão as três cores o vermelho aqui o amarelo e o verde mas eu comprei só um que é o vermelho cebolinha salsinha né eu já deixei um pouco picado aqui para adiantar o processo tá lavadinha já vamos ver vocês vão ver vai ficar bom viu aí agora eu vou pôr aqui no prato para poder picar outra coisa ali bom agora vamos para a cebola cebolinha aqui é só ouro eu gosto de cebola viu não sei se vocês gostam deu bom cebola é é bom demais é um dos temperos mais antigos viu que tem cebola que tem cebola que tem cebola e cebola aqui em jacareí um pedacinho meio brotado tira fora e a cebola já tá de boa e agora vamos picar o charque o charque tá bem bonito em charque aqui e aí é bom que ele tá bom que ele tem uma gordurinha é só para incomodar o colesterol e comidinha vai ficar da hora hein um Hum, esse shark tá bonito, hein? Shark de traseiro, olha. Aí tem que dessalgar o shark, viu gente? Tem que ferver ele, pra ele não ficar muito salgado. Você pica ele, aí você ferve. Ferve ele pra sair o sal, porque ele tá muito salgado. O shark tá bonito. Não vou fazer muito não, porque eu tô sozinho. Aí, fazer ele aqui assim. Fica menorzinho, né? Aí, agora eu vou pôr ele dentro da água, que já tá pela boa. Deixa eu tirar essa salsinha e cebolinha aqui. Deixa eu dar mais uma, pra aquecer o fogo. É assim mesmo, não tem muito luxo não, viu? Vamos lá. Deixa eu ferver, daqui a pouco eu volto. Tá fervendo lá. Vocês querem um pedacinho, hein? Que é bem fininho aqui. Dois. Quem vai comer? Tá? Olha aí, ó. Hum, tá parecendo aqueles presuntos de parma. Salgado. É bonito. Eu vou pôr um pedacinho de bacon, hein? Vai ficar mais calorinho, filho. Vou pôr um pedacinho de bacon, hein? Vai ficar mais calorinho, filho. Vou pôr um pedacinho de bacon. Vou pôr um pedacinho de bacon. Isso aqui você até com... Olha o fogo lá, gente. Ó, abaixa o fogo. Não vê que tá fervendo. Fogo baixo. Mas é uma coisa, né? Não faz nada e atrapalha ainda. Bacon é vida. Aí. Deixa eu dar um... Bacon não precisa ferver, não, viu? Ninguém ferve bacon, né? Não deve, eu tô com a cabeça também. Aí. Pegar um pedacinho? Pega. Olha aí. Tá bonito, hein? Top. Pagou o fogo, liga lá. Deixa eu ver aqui o Shark. Aí, ó. Agora já de salguei o Shark. Vamos fritar ele agora, né? Botei a panela de ferro aqui, ó. Deixar ela dar uma... Uma secada. E pôr um... O azeitinho. Deixa eu botei minha colher. Eu trouxe minha colher pra cá. Deixa eu ver aqui. Pra eu pegar um pouquinho de óleo de coco. Eita, panela. Ainda baixou um pouco o coco. Muito alto. Cheiro de coco. E agora eu vou pôr o bacon lá também, né? Que o bacon já vai derretendo a gordura. E dá ajuda. O bacon quase não tem gordura. E a coisa que eu vou pôr o bacon. Furar a carne. A ideia é usar o link de coisa possível, hein? E tem essa negócio. E vou pôr o bacon já volta aí. Já acharam que eu esqueci do alho, né, quase pronto, eu gosto de amassar o alho, ah, mas tem que ter um amassador não, é, comigo é assim mesmo, E daí, o alho amassado, ele fica mais, ele dá mais gosto, né, de que alho picado, você faz ele, espreme ele, que ele dá mais gosto, assim, ó, Depois dá uma picadinha, já sai a casca, bastante alho, né, eu gosto de alho, alho não faz mal pra ninguém, não, aqui, mais um, Esse aqui vou deixar, esse aqui tá bom, se dá uma amassada criativa, olha lá, olha lá, olha lá, mexe lá, vai queimar o bacon lá, vocês, vai grudar, tô picando aqui, Ah, mas eu tô falando, tem que fazer tudo, aqui na sua cozinha, vocês não fazem nada, É aquele cheiro de alho na mão, parece que tem que ter lavanda, Vamos ver, vamos botar o alho aqui, Perfeitinho, dá um iridinho em fogo, Nossa, cheiro de alho tá bom, né, Vamos fritar junto com a carne, que daí o alho pega bem o sabor na carne, Nossa, alho é alho, né, alho é alho, né, cheiro de alho, Agora vamos pôr a cebola e o pimentão primeiro, misturou aqui, não era pra misturar, viu, Não vai mais não, viu, gente, isso aqui é o olho do coco, Nossa, não sei se vocês deram esse cheiro de carrasco, O cara ligou um caminhão ali do lado, agora ficou bem, Nossa de safrão, nossa safrão, safrão da terra, Massa de tomate, massa de tomate, Massa de tomate, como diz o mineiro, massa de tomate, Aqui mesmo, dá um pouquinho de água, viu, O cheiro tá bom demais, viu, O cheiro tá bom demais, viu, Vai pôr arroz, é assim mesmo, É assim mesmo, sem laranja, Se lavar, se lavar estraga, Agora dá mais uma mexida, Vai meio que cozinhando devagar, viu, Agora põe a água aqui do lado, Vou poder guiar o fogo lá, Vai pondo a água aos poucos, Agora é só esperar cozinhar, gente, Tô fazendo aqui aos pouquinhos, Põe a água, Nossa, cheiro de alho, pimentão, Tá uma delícia, viu, Vai pondo a água aos pouquinhos, Vai meio que cozinhando no vapor, Tá muito bom, hein, Depois eu mostro o prato pra vocês, como é que ficou, Ai, gente, Esqueci, deve dar uma coisinha, Não precisa pôr sal não, viu, A própria carne já fica salgada, Então, gente, é tudo meio que improvisado, né, Vou fazer a comidinha aqui, Usar o menos de tecido possível, Tô usando uma única panela só, Né, Pra não precisar ficar lavando um monte de coisa depois, Vocês vão comer comigo aí, Vocês vão gostar da minha comidinha aí, Vai ficar bem bacana, É prático, E é bem saboroso, viu, Vocês vão gostar, Aí, gente, Já tá ficando caldo lento, ó, Vai ficar grossinho, ó, Os pedacinhos de bacon, Os pedacinhos de charque, Se quiser pode pôr um tomate também, Eu não gosto de pôr milho, Porque milho é muito forte, né, Tira muito o sabor, Rapaz, era pra fazer pouco, Mas vai dar pra umas três pessoas comer aqui, viu, Tá muito quente, gente, Nossa, Vou mexer aqui, Tá bom, de sal, tá bom, Experimentei, dá a mão, Tá quente, né, Deixa eu pegar um pedacinho de carne aqui, Pra ver se, Pega um pedacinho de carne, Olha, Essa graxinha aqui, Hum, Deixa eu ver se o arroz tá duro, Fica molinho, Acho mais uns cinco minutinhos e tá pronto, Segura aí, viu, É que vocês estão com fome, Hum, Olha, já tá secando, ó, Tem que dar uma mexidinha, Pra não grudar no fundo, né, E essa panela de ferro, Ela aguenta bem o calor, É muito bom, É bom quando você coloca o pimentão amarelo e verde junto, Fica bem coloridinho, Tá bom, Gente, agora já tá bem molinho, viu, Agora, Não pode deixar secar muito, senão fica muito, Muito seco, Que a água vai evaporar ainda, Agora misturo o resto da salsinha, Aqui, ó, E esse mesmo prato aqui, Eu posso utilizar ele pra servir pra mim, Misturo bem aqui, ó, Pode baixar o fogo, Baixa o fogo lá, Baixa o fogo, Aí, Se quiser pôr um queijinho em cima ralado, Se quiser um ovo cozido, fica bom, Aqui, Um ovo cozido, fica bom, Aí, ó, E o carreteiro do Jair, Carreteiro, meu estilo, Fica top, Vou servir e montar o prato pra vocês verem, Bom, gente, Tá aí, ó, Meu prato, fiz até um enfeitinho pra vocês, Quem vai querer comer, Limpinho, saudável, Um saudável eu não sei tanto, né, Mas que tem, Recebe de crítica aí, né, Mas tá muito cheiroso, viu, Cheirinho de cebola, Com alho, Cheiro de bacon, Tá muito maravilhoso, Agora vamos jantar, Hoje é dia 20, né, Já, 20 ou 21, Não sei, De tarde, Estamos aqui na Ambev de Jacareí, E esse é o meu prato, Sobrou bastante ali ainda, Ó, Fazer uma tapoerzinha depois, Guardar um pouquinho, E ver se tem algum companheiro aqui próximo, Que queira comer também, Tá bom? Esse é o meu prato, Chique e bacanizado, né? Vamos ver se ficou bom, Vocês querem experimentar? Aí, gente, Agora ficou da hora, Olha aí, ó, Hummm, Delícia, O sal ficou na medida certa, O alho também tá bom, Experimenta aí, Pega, Pega um pouquinho aí, Muito bom, viu? O cara vai sair ali, ó, Não precisa de fumaça aqui não, viu? Respeitar as que a gente tá comendo, Olha aí, ó, Pedacinho com o pimentão, Ah, gente, Tá muito bom, viu? Não é porque eu fiz, Mas tá delícia, Gostou? Levei em torno de, 20 minutos pra fazer, Tudo, Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, Se gostou, deixa o like, Comenta, Que eu faço um outro prato, Diferente, Tá bom? Valeu, galera, Obrigado, hein? Chegou visita aí, galera, ó, Vovózona aí, ó, Vovózona na área, ó, Aí que vai dizer se tá bom ou não, Tá gostoso? Por enquanto tá bom, hein? Tá gostoso? Tá bom, 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 né, bem temperadinho, né? Ô, A hora Muito bom Já tô aqui no meu prato, Cão, Terminando